Estamos de volta com roda de entrevista dessa terça ao vivo aqui pela TBC e o assunto do programa dessa noite é saúde pública e nossa convidada é a doutora Irani Ribeiro, superintendente da Santa Casa de Goiânia. E lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp 996734567. Nós vamos falar agora sobre uma linha de crédito, eu falei 3,5 bilhões, na realidade é de 1 bilhão que o governo federal lançou em junho agora, no BNDES para entidades filantrópicas que atuam no SUS. Esse mês mais recursos públicos foram disponibilizados para as Santas Casas, desta vez na Caixa Econômica Federal no valor de 3 bilhões e meio. O presidente da Confederação das Santas Casas, Edson Rogatti, disse que a nova linha de crédito é apenas um paliativo diante de uma dívida calculada em 21 bilhões. A senhora concorda com o presidente, doutora Irani? Sim, com certeza. Quantos bilhões seriam necessários? Só faz ideia? Olha, eu não faço ideia, porque nós somos 2.172 instituições filantrópicas no país. Que tem o certificado, a senhora acabou de falar no bloco anterior. Exatamente. Então, é só um paliativo, porque nós vamos continuar com a tabela SUS. O recurso subsidiado agora que nós estamos recebendo é um recurso finito. Eu falei para vocês que a Santa Casa de São Paulo é um recurso em torno de 800 milhões. Nós agora, graças a Deus, estamos com 56 de déficit. Mas esse subfinanciamento da tabela vai continuar. E nós vamos continuar subsidiando com empréstimos. A senhora precisaria, então, mudar a forma de financiamento. Sim. Eu entendo que, primeiro, o Ministério da Saúde deveria acompanhar mais essas contratualizações que nós fazemos com os municípios plenos, né? Porque as instituições que não estão em municípios plenos, elas podem receber direto do Estado, né? O Ministério passa para o Estado e o Estado repassa diretamente. Nós que estamos nos municípios plenos, nós só podemos vender para o município pleno o Ministério da Saúde repassa recurso para o município pleno, que no nosso caso é Goiânia e a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia repassa para nós. Então, nesse intervalo, né? Nós, normalmente, o Ministério paga no dia, até o dia 10, né? E, às vezes, nós temos recebido com um certo atraso. Agora, você imagina os funcionários receberem o mês dia 28, né? Então, eu quero dizer para vocês que, em respeito aos funcionários, também com este empréstimo, nós estamos pagando no quinto dia de cada mês, como mandam as leis trabalhistas. Doutora Irani, como é que estão as tratativas, por exemplo, a respeito da questão do Estado? A senhora até citou no início do programa e que recebeu a visita do governador Ronaldo Caiado, a primeira-dama, a dona Gracinha, também esteve lá na Santa Casa. O que foi dito? O que foi conversado? Como é que está a expectativa dessa parceria com o Estado? Haja vista que o governador é médico e existe uma expectativa de que ele realmente tenha uma maior sensibilidade com essa área que é a área da saúde? Então, no dia que o governador esteve na Santa Casa, visitou, ficou lá quase duas horas conosco, nos ouvindo, ele estava acompanhado do doutor Henrique, lá de São Paulo, que administra lá aquela grande instituição em Barretos. E nós conversamos bastante, né? E ele perguntou para o Henrique, né? E aí? Ele falou, olha, eu tenho que ficar aqui para a doutora Irani me mostrar o milagre que ela está fazendo. Eu mostrei a nossa entrada, a nossa saída, como que nós estamos trabalhando e ele falou que não entende. E eu questionei o seguinte, quando fui secretária de Estado da Saúde, eu tocava na época o Hugo com 7 milhões, né? Claro que tudo aumentou, tudo. Mas você vê, a Santa Casa são 296 leitos, faz transplantes, né? Faz todas as cirurgias praticamente, esse número de consultas, né? Com uma entrada em torno de 3 mil, 3 mil e pouco. Que, na realidade, resta menos, porque o nosso empréstimo já vem descontado da nossa fatura do Ministério da Saúde. Então, vocês vejam que um pouco é gestão, um pouco é paciência, um pouco é tentar sensibilizar os gestores. E como você falou, eu tive a grata satisfação de receber Dona Gracinha ontem na Santa Casa. E ela demonstrou uma sensibilidade incrível, que me encantou e me sensibilizou. E ela perguntou tudo. E diga-se de passagem, eu tenho falado com o secretário estadual, tecnicamente nós temos conversado de secretário para secretário. E, mas assim, nós precisamos de uma decisão. E agora, Dona Gracinha falou, olhando nos meus olhos, que ela vai ser parceira da Santa Casa, ela vai nos ajudar a resolver esse problema do convênio. E o que falta para poder renovar esse convênio do Estado com a Santa Casa? Falta de recurso do Estado, né? Que o governador tem lutado tanto, tem falado para toda a população e a gente está vendo o entusiasmo dele, o trabalho dele em busca de recursos. Ele conseguiu um recurso muito bom do Ministério da Saúde que outros estados não conseguiram. E uma dúvida. A senhora falou a respeito do empréstimo obtido também, que todo mês é descontado um valor. No caso da Santa Casa, na gestão pública de uma forma geral, existe a capacidade de pagamento. Letra A, letra B, letra C. Goiás está na letra C. No caso das instituições de saúde, também há uma classificação para que se possa pagar mais ou menos juros? Sim. Isso daí chama estudo de risco. A Caixa Econômica faz o estudo de risco de cada instituição. Esse recurso que vamos receber do Fundo de Garantia, ele está com juros de 8,8%, chegando até 11%, porque nós temos 3% de risco. Então, cada instituição é de 0 a 3%. E se você tem 3%, o juro é maior. Mas qual instituição tem 0 de risco, devendo desse tanto? Agora, doutor Idaní, a gente tem outro aspecto que precisa ser dito aqui, é que inclusive a Santa Casa é um dos maiores hospitais escola hoje do Centro-Oeste. Diante de tantas dificuldades, como conseguir, né? Um título como esse. Para você ver, nós somos hospital e escola tipo 1. Estamos trabalhando para ser hospital e escola tipo 2. O tipo 2 era aumentar o nosso número de residências médicas, colocar uma área de pesquisa, né? Fazemos muito diagnóstico. Doutor Idaní, já que você tocou no assunto que é um hospital e escola, tem uma pergunta aqui do Fernando, que a gente tem que encerrar esse bloco rapidinho, e ele está perguntando se a Santa Casa não pertence à PUC, que é a informação que ele tem. Então, a Santa Casa não pertence à PUC. Não. Ela é um laboratório. A sociedade, né? A sociedade, né? A sociedade de cultura, né? Tem a universidade e o hospital, escola, certo? Então, assim... Que é a mantenedora. É. E nós estamos trabalhando muito para que esse hospital seja digno da nossa universidade. Nós estamos trabalhando o mix ensino-serviço, né? E eu, como participante também da universidade... Para a reitora de saúde, né? Exatamente. É trabalhar o mix ensino-serviço com os nossos alunos. Quantas residências hoje, doutor Idaní? Nós temos 18 residências. Nós temos 64 residentes. E eu queria também dizer para vocês, dessas residências médicas são financiadas quase que 50% pela Santa Casa de Goiânia. Além de ter dificuldade em manter o hospital, eu ainda pago residência. Mas isso eu já conversei com o secretário e ele disse que vai realmente assumir esse ensino. Vamos torcer. Ok. Estamos todos torcendo. E o Roda de Entrevista vai para um pequeno intervalo e na volta vamos ouvir o povo na rua e a sua opinião sobre a saúde pública no nosso país. Não esqueça que você ainda pode participar do nosso entrevista aqui, mandando suas perguntas para o WhatsApp 996734567 ou pelo Face da TBC. Não saia daí, nós voltamos rapidinho.